É alguém que chega e que partilha conosco a paixão pelo Ferral e que a primeira vez que cá estiveste foi 13 de Maio. Nesse dia estava ao Procurador e estava no dia de Fátima Silva. Tinha já ido garanta, não escolhemos uma pessoa à sorte, a nossa querida Maria de Fátima Silva. Dizia agradecer a presença de todos e tenho que agradecer o convite do Mário, o convite da Associação do Convento da Terra, a todos os que colaboraram para que conseguíssemos fazer aqui a exposição. Nós temos uma composição de quadros que vem desde os estudos que eu fiz sobre Atlantis, a Grande Deusa, os Monumentos Megalíticos. Temos aqui também trabalhos sobre uma série que fiz inspirada na Amare e que continuo a fazer, que no amor perene de Pedro e Inês, Inês de Castro e o Dom Pedro I. e temos aqui também alguns trabalhos da última série que se chamam Angelis, que são, além de toda a temática que vem por detrás de todo o meu trabalho, que é sempre recorrente, o número de elementos, este é mais baseado também nos anjos e numa residência artística que fiz em 2021, numa capela perto da minha casa, em que durante dois meses estive a tentar absorver aquelas memórias que estão ali impregnadas no espaço e o espírito do lugar e todas as emoções que eu senti e tentar transpor para as telas. O meu trabalho em termos de processo artístico baseia-se na pesquisa histórica e depois, enquanto pinto, eu vou colocando, construindo vários elementos de todas essas filosofias que vou estudando e, em simultâneo, vou desconstruindo, tirando umas partes, colocando outras partes e de modo que eu consiga, no fundo, obter uma imagem, digamos, tecnicamente harmoniosa e, portanto, é isso. Mais uma vez, obrigada e vou dar a palavra ao Pedro. O que é que é, no fundo, por um lado, o mundo angélico e o que é, também, a cosmovisão que está por trás da pintura da Maria de Fátima e, simultaneamente, a intersecção dessas duas realidades com uma realidade histórica, uma realidade local, com milhares de anos de história e alguns grandiosos, à medida em que houve aqui uma vida religiosa, uma vida cultural grande no convento, primeiro das terceiras, depois das clarissas, e que teve místicas seres que atingiram, por uma certa renúncia ao mundo exterior e por uma localização mais concentrada, quase como residências de artistas para o divino, não tanto para apenas a pintura, se bem que sabemos que havia freiras, reladas, porteiras, que fizeram pinturas fabulosas. José Fazófras foi uma delas, religiosa, e eu, por acaso, possuo até duas ou três capas dos livros de contas dos antigos mosteiros do século XVII, de Berja e de Porto Alegre, feitos por elas com imagens fabulosas, geralmente, o Arcanjo São Miguel, Nossa Senhora Jesus, como protetores, realmente, desse mundo, de certa forma, interiorizado que elas tinham, mas que estava aberto a uma comunidade. E, portanto, o facto de hoje em dia se estabelecer aqui, numa vila que sofre os defeitos desta modernização excessivamente pragmática e virada para o consumismo das grandes cidades, nós conseguimos chegar aqui e encontrarmos toda esta já facilidade de apresentação do belo importante, do sagrado, com raízes é de nós dar-nos graças e louvar. E, portanto, esta ideia do Mário e do Federico de fazerem aqui este restauro de algumas zonas em combinação com as forças locais e da Câmara e da Junta e das pessoas é, de facto, uma forma de utopia, de nova arca, perante os tempos, corre a pintura da Fátima, neste cruzamento de três raízes tão valiosas como são a parte mais megalítica e mais antiga, tão poderosa que há aqui no Alentejo e em várias outras partes de Portugal, e que recua mesmo a uma zona já mais onírica, mais imaginal da Atlântida. Portanto, nós temos aqui as raízes últimas do nosso inconsciente coletivo, quase, não é? Portanto, há aqui figuras de dragões, sereias, há aqui sacerdócios de templos e de cultos antigos, há todo este tipo de, vamos lá, que configuravam uma religião pagã, uma forma de comunhão com a natureza e com as pedras e com as águas. No fundo, os quatro elementos, ou cinco, eu acabo por falar ali um bocadinho muito pouco do texto e que são, de facto, foram ao longo dos séculos as formas principais de comunhão, a terra, a água, o ar, o fogo e o quinto elemento que nós quisemos, que é o éter, a energia vital e cósmica. E, portanto, este tipo de práticas está, no fundo, naquela parte ali, sobretudo, nos elementos da Atlântida e do megalitismo e depois a Fátima passa para esse momento da Idade Média em que há a passagem de uma razão de Estado que consegue matar um amor com aquela pujança, com aquela força extraordinária que era o amor de Pedro e Inês, quando, hoje em dia, nós já acharemos um absurdo, mas naquela altura o próprio rei ainda esteve em grandes hesitações, mas, de facto, triunfou essa não individualização, não persona uma persona por onde soa, a máscara por onde soa realmente o sagrado e o divino. E, de facto, a Fátima tem sido, no fundo, uma santificadora desses dois mártires do amor que foram Pedro e Inês e que, sobretudo ela, coitada, a famosa garça, pela sua beleza e pela sua suavidade e que nós, certamente, imaginamos que, neste momento, será um ser de luz nos planos espirituais e que agradecerá esta abertura às forças do amor eterno que passaram por ela, que, na altura que ladicaram, fraquejaram, morreram, mas que nós podemos continuar e não sermos traidores ao espírito do amor. e não sermos traidores ao espírito do amor.